Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamar e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um acabado dos meses aí. Eu espero muito que vocês gostem. Então já deixe bastante like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, pra ser sincera, os acabados daqui de hoje vai ser praticamente tudo produtos de cabelo, tá? Acho que só tem dois aqui que são produtos de higiene, mas o resto é tudo cabelo. Como a caixinha aqui já está cheia, eu não quis deixar acumular demais, até mesmo pra depois ficar um vídeo muito grande, tá? Então bora lá. As primeiras coisas que acabaram, que na verdade nem acabou, é porque eu tirei os meus luzes aqui da ponta do cabelo. Então eu parei de usar, né? Foi esses meus matizadores aqui, ó, da My Creme, tá? Que aqui tem o condicionador, tem o shampoo e tem também aqui a máscara. Gente, pra ser sincera, olha só, a máscara tem só um dedinho só assim, ó, que ficou faltando pra me usar, pra me terminar aqui. Então, são pouquinha coisa, sabe? Já tem resenha desse kit completo aqui no canal pra vocês. Eu lembro que eu usei ele quando eu tava loura, né, que eu fiz morena iluminada, e quando eu tava ainda com as pontas do cabelo meio louro ainda. Então, como eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria voltar pro preto de novo, pra ficar morena de novo, eu fiquei um tempo sem usar. Mas eu usei bastante, eu gostei bastante, comprei bem baratinho na Shopee, eu não lembro o valor certinho, mas eu lembro que foi bem barato. Eu acho que foi até uns 50 reais ou até menos. E assim, eu super indico pra vocês, tá? Eu gostei bastante, eu quero agora comprar um matizador pro cabelo preto, sabe? Que eu acho que compensa bastante também. Outro produto que acabou aqui foi o meu shampoo de anti-caspa da Palmolive. Esse aqui, já tem uma resenha dele aqui no canal também. Ele é muito bom, ele é pra cabelos normal, é normal a oleoso. É um shampoo sem sal, ele tem óleo de lavanda e zinco, e ele é anti-caspa, né, como eu falei pra vocês. É um shampoo anti-caspa bem mais baratinho, assim, que eu testei, e que eu aprovei, e que eu gostei muito. Antes eu comprava daquele da Clear, só que, gente, ele é muito caro. Então, quando eu vi esse daqui, acho que esse aqui já é o meu segundo ou terceiro pote. Então, com certeza, compraria de novo também. Próximo produtinho, assim, de shampoo que acabou foi esse kitzinho aqui, ó. Que é o da Seda Liso Perfeito. Já tem uma resenha dele no canal pra vocês. É um dos sedas, assim, preferido meu. Realmente, ele deixa o cabelo bem mais alinhado, assim, sem muito frizz. Mais chapadinho mesmo. Eu gostei bastante. E esse aqui também acho que tá sendo o meu segundo vidro, ou é o primeiro. Alguma coisa assim que... Não, é o segundo já que eu testei, e com certeza eu compraria de novo. E máscara. Acabou esse da Manovin Pro A aqui, ó. Que eu já tenho resenha completa dessa linha aqui pra vocês. A única coisa que ficou faltando pra me terminar é o tônico. Que eu ainda não terminei ele. Mas esse Manovinho aqui, ele é muito bom. Cresceu, assim, ajudou bastante o meu cabelo crescer. Então, super indico pra vocês, tá? E compraria novamente sim, com certeza. Cabelo também acabou esse meu protetor térmico da Haskell, que é o encorpa cabelo. Só que ele é um líquido. Já tem uma resenha completa também aqui no canal dessa linha pra vocês. E eu tô simplesmente apaixonada. Eu gostei bastante dessa linha aqui. E eu amo esse protetor. Ele só é um pouquinho caro, mas, assim, compensa muito, sabe? É muito top. E sem falar, gente, que esse negócio dele aqui é tão perfeito que eu sempre reutilizo esses vidrinhos aqui de spray, sabe? Então, você tira o rótulo aqui, dá pra você colocar cheirinho pra casa, colocar pra água, enfim. Eu sempre uso, gente. Fica a dica pra vocês. De cabelo, acabou essas máscaras aqui, que são aquelas máscaras que você compra ou você ganha. Ó, acabou essa daqui da Omi Cosmético. Eu não conhecia essa marca e eu confesso que eu estou doida pra testar. Já achei ela aqui na Shopee e eu tô doida pra testar. Essa aqui é de força, era a força que me faltava. Ela é muito boa, mas não vou entrar em detalhes com vocês, porque eu quero comprar depois ela. Acabou esse meu cabelo, é Desmaia Cabelo, que eu já testei várias vezes aqui com vocês, já mostrei e eu sempre compro nas minhas compras. Também acabou essa aqui de coco, que eu também gosto bastante. Já usei também outras vezes. Acabou essas ampolinhas aqui, ó, que eu acho que foi só uma, mas dá pra acabar mais. De produto de higiene, acabou esse meu desodorante da Monange, que eu gostei de frutas vermelhas. Tem um cheirinho super gostoso. Compraria também. Acabou esse da Rexona, também de frutas vermelhas. Tem um cheirinho bem gostoso. Também compraria de novo, com certeza. Aí eu tô vendo que aqui apareceu algumas coisas de maquiagem no fundo. Vou mostrar pra vocês, ó. Acabou essa minha máscara aqui, ó, da Bella Femme de 4D. Se eu não me engano, já é o meu segundo vidrinho. E eu gostei bastante. Compraria de novo. Acabou esse meu lip tint da Ruby Rose aqui, ó. Só tem um restinho, né, e nem tô usando. Porque eu não curti muito esse lip tint aqui, então eu não compraria de novo. Ele fica meio grudentinho na boca. E esse aqui é pra lábios e bochecha. Então, assim, gente, eu gostei pra acabar com isso daqui, tá? Então, não compraria de novo. Acabou esse meu tônico, esse serum, na verdade, da Max Love, que ele é anti-acne, ó. Muito bom. Ele é de vidro. Eu amei. Acho que eu já tô no meu segundo vidrinho já. Eu já tinha um ali já de estoque. Pra finalizar, acabou essa minha pomada Micossan. Que eu já tô usando o segundo potezinho dela. Que eu uso no meu rosto à noite pra clarear as manchas. Já tenho resenha completa dessa pomadinha aqui no canal pra vocês. E foram esses os meus acabados desses meses. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já ponte aqui abaixo nos comentários pra mim. Se tem algum produto que eu mostrei pra vocês aqui que você vai comprar, que você não conhecia ou que você não gostou e não vai comprar nunca. Combinado? A Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Seguem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!